Bem-vindos ao Ushuaia! Conheça o Megatur com a gente! Gente, chegamos aqui no trem do fim do mundo! Galera, uma dica para quem gosta de wide camping, aqui tem 4 pontos que dá para acampar. Aqui é um deles, vamos lá conhecer? Então partiu, descansar, vamos achar o YPF, a casa do viajante, a segunda casa. Vamos tomar banho ali, 30 pesos baratinho, e vamos dormir no Parque Nacional, que lá é gratuito. Belezinha? Fala galera, voltamos aqui para o Parque Nacional Terra del Fuego, e é aqui que nós vamos dormir hoje, aos pés das cordilheiras dos Andes. Olha aí, esse é o nosso acampamento, olha. Não tem ninguém, 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 só nós. O amor está lá dentro, fazendo uma comidinha, né amor? Dá um oi aí. Oi! E é isso, olha galera, barraquinha montada, olha lá, aqui, cordilheira dos Andes. Amanhã cedo vai ter neve lá em cima. Ali está passando um rio, rio Pepo, Pipo, não lembro. Pode fechar o gás. Esse é o nosso acampamento. Valeu? Amanhã cedo a gente mostra mais aí para vocês. Um abraço, galera. Aí, aí, aí. Não, para cá, para cá. Mais, mais. Mais para o outro lado. Para o nosso lado. Para o nosso lado. Aí, aí, aí. O cara do Max, está aí. Está aí na sua frente. Caraca! Estão fazendo pôs para você. Eles vão lá na Thaís. Eles vão lá perto de você. Eles vão perto de você. No Cinex. Não faz seis minutos filmando, né? Cansei. Eu também. Bom dia, galera. Acordamos aqui no outro ponto de acampamento no Parque Nacional Terra del Fuego. E é isso, olha. Mostrar um pouquinho para vocês o que foi a nossa vista essa noite e essa manhã. Já tomamos café da manhã. Estamos preparando para ir para a cidade resolver algumas coisas. Aqui está o pessoal todo. Ela e eu, uma barraca. 53 estradas. Nós estamos aqui. E aí, a gente tem montanha para cá. E tem montanha para cá. Tem ainda um pouquinho de neve lá em cima. Ali tem um riozinho. Água limpinha, cristalina. Não é lá no Fogo tomar banho, óbvio. Porque está muito frio. E aqui tem um banheiro. Um banheirinho masculino e feminino. Banheiro químico. E é isso. Show de bola. Aí tem vários motorhomes aqui. Tem essa sprinter aqui. Sei lá se é 4x4 ou não. Aquele motorhome ali da França. Aí depois tem um ali. Deve ser americano. E tem um outro ali suíço. Que é coisa de louco. Deve ser 6x6 aqui. Aquela sprinter. É uma Mercedes. Aí tem um damper aqui também, ó. Galera de motorhome. Pode descartar aqui os líquidos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto